Estamos de volta com o TN2. Falando agora dos consumidores de 16 cidades da Paraíba que podem fazer o cadastro da tarifa social e pagar menos na conta de energia. O benefício garante desconto de mais de 60%, como mostra Poliana Sorrentino. Boa noite, Poliana. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. O projeto Nossa Energia é um projeto da Energiza, que nesse mês de agosto vai estar em 16 municípios paraibanos. E nesses municípios, os moradores terão a oportunidade de realizar o cadastro para tarifa social. Quem vai falar para a gente sobre esse assunto é o Renato Deladea. Ele que é gerente de projetos aqui da Energiza. Boa noite para você, Renato. Quem é que pode realizar esse cadastro e ser beneficiado com a tarifa social? Boa noite, Poliana. Existem dois formatos. As pessoas que já têm o número de inscrição social podem vir que o cadastro de realizar automático. Ou até aquelas famílias que ainda não possuem, mas recebem até meio salário mínimo por pessoa que mora na casa. Ou seja, imaginando que eu tenho um salário de uma casa de um salário mínimo e tenho duas pessoas morando lá, seria meio salário por cabeça. Elas também têm esse direito e podem procurar o nosso caminhão. Em meio a essa época em que todo mundo quer economizar, de quanto varia esse desconto na tarifa social? O desconto pode até chegar a 65%. Nosso caminhão a gente pode instruir vocês, mas não é só isso. A gente também pode trocar as lâmpadas, lâmpadas ineficientes por lâmpadas novas. E esse desconto pode ser muito maior que 65% da tarifa social. O projeto já está atuando há quanto tempo aqui na Paraíba? O projeto já está há mais de 10 anos aqui, passando por todos os municípios da Paraíba. Ok, Renato. Muito obrigada. Aldo, como o Renato falou pra gente, então os descontos na tarifa social podem chegar até 65%. Então, se você tem interesse, basta acessar o nosso portal T5 e ter acesso a todas as informações e também saber todos os municípios por onde o projeto vai estar passando neste mês de agosto. Pauliana Sorrentino para o programa Tambão Notícias, segunda edição. Ok, Pauliana. Vamos decidir...